MÚSICA É de Felipe Alves aos 3 minutos no começo do segundo tempo Gabriel Dias parte pela meia, vem o cruzamento, bola para a área Olha a sobra, olha a chance GOOOOOOOL No Paraná É dele É de Felipe Alves aos 30 minutos Casquinha, bola sobrou comigo, bom ataque do Paraná Felipe Alves, vem de frente Robson na grande área, olha a chance Chute para o gol, Mikael voltou, Felipe Alves Bateu GOOOOOOOL Do Paraná Olha o Kaique, sem marcação para caprichar no cruzamento na boca do gol Mais um gol, está pintando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Daí, Felipe Alves O gol também se protege Renatinho, cruzou, passou por todo mundo Chegou para o chute, para o GOOOOOOOL GOOOOOOOL FELIPE ALVES E olha o Jaguernão, levou para a linha de fundo, pintou o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Rodinei, travou na bola, mandou do outro lado, dominou, bateu, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Felipe Alves, é do Tom Benzzi Desbaixa Para dar a dominada, depois do ego do Douglas pelo alto, ajeitou E bateu no canto sem nenhuma chance É o Tom Benzzi nesse momento pulando para a vice-liderança Um para o Tom Benzzi São, Doriva de novo, cruzamento, bola fechada, passou por todo mundo Bandeira levantou lá, mas o árbitro mandou seguir Felipe Alves, bateu GOOOOOOOL A bola é tocada para trás, o Felipe Alves ajeita Dribla o Matheus e bate no canto Dois para o Tom Benzzi, zero para a portuguesa Ninguém segura o Gavião Fernando Campos É, jogada trabalhada, ele entra o Felipe Alves Na origem da jogada, no cruzamento, só que aí essa bola vai lá no segundo pau E não sei se ele desiste ou se o árbitro Tocou pertinho E olha o zagueirão, levou para a linha de fundo, pintou o GOL GOOOOOOOL José Lucas aí Olha o Cadu Tem rebote, tem Felipe Alves Tem chute para o GOL E que golaço GOOOOOOOL Do Joinville Felipe Alves Dominou e bateu no meio da rua Quando o Samuel foi, já era E olha que o Samuel fez grandes defesas na partida Mas essa não deu para ele Chute feliz, preciso Tirando do goleiro Felipe Alves Vira para o Joinville O Nombra descanteia Vai lá o Renan Não foi Toque de cabeça GOOOOOOOL 9 minutos Segundo tempo Renan foi Quando quis voltar, já era tarde Apareceu no segundo pau Só escorou de cabeça Você está revendo aí a cabeçada Felipe Alves Joinville na frente Figueirense O bate e rebate A boa sobra de bola Batida de longe O Gustavo soltou Deu rebote GOOOOOOOL GOOOOOOOL Joinville No chute 11 do primeiro tempo Você está revendo o lance aí Ricardo Gonzalez É, começa com o chute do Ellington Junior, né E aí uma falha do Junior Oliveira O campo está molhado A bola escorregadia Pegou um efeito esquisito E aí ele solta para dentro do gol E uma presença de espírito enorme É um artilheiro, né O camisa 9 típico, né O Felipe Alves Que está chegando Foi contratado nessa temporada pelo Joinville Justificando aí o investimento Joinville sai na frente Dá um calor no Paraná Neste final de jogo Intercepta a bola Faz o corte parcialmente O Leandro Villela Parte o lança aberto Para o Renatinho Nas costas do Felipe Marcelo Renatinho O toque Por cobertura GOLAÇO Num contra-ataque Encaixado com perfeição Na maior parte Muito equilibrado, né A coisa Poderia até não sair assim Mas o Paraná foi preciso Nesse contra-ataque Que definiu o jogo Vitória muito importante Melhor que o Brasil No segundo tempo E aí vem o Paraná Com o Felipe Alves Grande lance individual Se apresenta no ataque Tocou na ponta Para o Renatinho Sai o Pitol Olha o gol Olha aí Que grande lance Do Felipe Alves Aí o momento Do lançamento Tava na mesma linha Do João Afonso O Renatinho Vai carregando Soltou na frente Da grande área Boa tabela Cristóvão Ganhou o lance Pitol Olha a volta de presente Para o Matheus Carvalho Olha o Felipe Alves Cruzamento Rasante A bola vai passando Olha o gol Um para o Paraná Zero para o Londrina Cruzamento do Felipe Alves O Silvio esticou a perna Semana na Copa do Brasil Marcando dois gols A vitória espetacular Do Paraná contra o Galo Esta quinta rodada Da Série B Bola esticada Para o Felipe Alves Vai na lateral do campo Fez o cruzamento Chegou no lance Um ratinho Para o William Paulista Tem Felipe Alves Com a sobra Felipe cruzou Rolou Lixude para o gol Cruzamento do ratinho Não deu para o William Paulista Aí o Felipe Alves Rolou Para o Ítalo Que bateu para o gol Da Série C E vamos lembrar Que está caindo Olha aí Olha aí Pintou mais um Passe para o Everton Aí Para o lado Com o Rodinei Olha o lançamento Para o Léo Rodrigues São ali com o Paraná GD Wilson No meio do caminho Recuperou E o Felipe Alves Vai tentar puxar O contra-ataque Agora para o Tom Benci Abertura Não deixar de acreditar Ele acreditou no lance Se posicionou bem Batida Para colocar o Tom Benci De maneira parcial Agora sim No G4 do grupo No G4 do grupo Da Série C E vamos lembrar Que está caindo Olha aí Olha aí Pintou mais um Passe para o Everton Ainda ele Demorou Fechou É um grande temor Hoje do torcedor Da portuguesa Felipe Alves Joga essa bola Na frente Daniel Amorim Impedimento E errou O Alê dava condição Errou Errou Novamente Ratinho com a sobra Para Felipe Alves Caindo agora Pela direita O Felipe Tentou enfiada De bola Para o Dionis Na cara do gol Vai fazer Rolou Para trás O principal lance Do Joinville Nesse segundo tempo Talvez na partida A chance que teve o Dionis Frente Você viu ali O Naldo Já estava em cima Olha só a fuga Se chegar na bola Na frente Opa Falta Essa é falta Para cartão O jogador Do Figueirense Toque para Felipe Alves William Paulista Passou Vem Felipe Por dentro Cabe o chute A batida Para o gol E gol E aí a bela finalização Do Felipe Alves Saiu a tabela Bom lance Tem chute de fora Bola perigosa De dentro O Chapecoense tem Dez gols de saldo Olha o Joinville Ratinho no chão Toque de letra Felipe Alves E acho que já já Dá para o Rodrigo Fragoso Dar a resposta Do desafio dele E aqui vem Felipe Alves Na velocidade Para ganhar do Aleba Até o direto Pegorari pega Brasil lamentando Mais um rebaixamento Na história do clube A posição é legal Cadu Felipe Alves Na fogueira Para o Anselmo Mas ele conserta todas Anselmo Felipe Alves Cruzamento Passou Do ira paulista Tocou de primeira Ali o Felipe Alves Recebe de volta Boa jogada Ratinho Vamos ver se segura Ou se agride Fez o toque Felipe Alves Botou na frente Saiu o Renan Felipe bateu Olha o gol Tem rebote Adriel Desarmado Bem por ali O Danley Toque feito Na frente do Felipe Alves Procurando o Wellington Junior Acabe o chute Pro gol Cortou o Joinville E vamos ver o contra-ataque Pode ser boa A jogada do Jack Saiu no combate Lá o Vagno Grande lance Olha o cruzamento Felipe Alves Tabelinha Felipe Recebeu do Ítalo Tentou bater pro gol Ali Consertou o lance Olha o Eraclis Bem cruzado Se quiser também Pode assistir um pouquinho De cada um Você fique à vontade Olha o Felipe Alves Boa jogada Bem por dentro Trabalhou com o Naldo Lindo lance Vem cruzamento No chão Felipe Alves Antecipou Finalizou Tentou Tentou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Felipe Alves dá um chapéu ali no Peri. Boa bola aberta na direção do Moacir. Arrumou, ergueu para a área. Cruzamento para o Felipe Alves. Gol! É de Felipe Alves. É do Boa Esporte. Cruzamento consciente do Moacir na cabeça do Felipe Alves. Veja de novo a viagem da bola. Cabeçada firme, atestada firme lá no canto do Felipe Alves. Júlio César foi e já era Felipe Alves. Desconta para o Boa. Será que daqui para frente... É, dita o ritmo da partida. Olha o chapinha, boa a bola para o Felipe Alves. Limpou, bateu para o gol! 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 É de Felipe Alves. É do Boa Esporte. Belo passe do Chapinha para o Camisa 9. Primeiro ganhou lá pelo alto o Eric. Que acabou de entrar no jogo o Eric Luiz. Aí o passe bonito do Chapinha para o Felipe Alves. Que colocando ali uma falta. A tabela do Chapinha como o Moacir é boa. Chapinha cruza, mete a cabeça. Felipe! Gol! 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 É de Felipe Alves. É do Boa Esporte. Uma belíssima tabela entre Chapinha, Moacir e Chapinha. E o cruzamento consciente na medida. E um lindo golpe de cabeça do Felipe Alves. Olha que movimento bonito ele fez. Lá na gaveta. Felipe Alves. Camisa 11. Abra o placar para o Bom Esporte. Um resultadaço nesse momento. Bruno Felipe. Jogou para o tumulto. Aí o Felipe de longe. Tá! Na rede! Gol! E é do Boa! É de Felipe Alves. Que tirambaço. Perna esquerda na meia lua. Tiro seco sem chances para Roberto Gatito Fernandes. Diminui o Bom Esporte aqui em Salvador aos 15 minutos e meio. Com Felipe Alves. Agora a vitória 2. Boa Esporte 1. Esse gol pode complicar alguma coisa para o Vitória, Darino? E dá ânimo para o Boa? Acho difícil, Thiago. Porque foi um gol no lance isolado. Um rebote ali. A vitória afrouxou a marcação. Vai e já era tarde. Vai de novo o Felipe Alves. Ganhou na frente. Pé esquerdo. Jogou para trás. Tadeu! É de Tadeu. É do Boa Esporte. Jogadaça do Felipe Alves. Deixou o Tadeu sem goleiro. Faz o gol, Tadeu. E depois me paga uma pizza. É o Felipe Alves. Esse belo lance individual. Ele corta o Rafael. E de pé esquerdo toca para dentro. O Brasil todo. Vamos ver aqui o Alvinho. Maninha de fundo. Tocou na boca do gol. Golaço! Gol! Para a chegada do Felipe Alves. Tocando com extrema felicidade. Categoria. Jefferson. Passe no meio aqui com o Felipe Alves. Bateu para o gol. Felipe Alves! O Júnior, o Igor, vem apertando a marcação. Bola dentro da área para fazer. O pé certo. O pé ganhoto. O pé esquerdo de Felipe Alves. Para empurrar para o fundo do gol. Gol! A equipe rubro-negra da Paraíba está com tudo indo para cima da equipe reserva do Bahia. E lá vai ele de novo. Felipe Alves. Mais atrás com o Luiz Fernando. Felipe Alves patinou. Para cá e para lá. Mais uma boa chance, Felipe Alves. Terceira boa defesa do Douglas Pires. Mandando para escanteio. A jogada permitiu que isso acontecesse. Olha a cobrança! Gol! Só que o chute veio rasante e forte. Felipe Alves com a camisa 109. Agora bateu muito bem. Bateu forte, rasteiro. Que é sempre difícil para o goleiro. Naquela redinha ali do lateral. Rasteira boa defesa do Douglas Pires. Rasteira boa defesa do Douglas Pires. Rasteira boa defesa do Douglas Pires. Vem o lançamento do Neto para a área, obrigado Felipe Alves, ele toma a dianteira, de quartos para a marcação, aí o Felipe foi para a finta, buscou a jogada individual, ameaçou o cruzamento, levantou na área, olha a chance! Round and round we can! O Ed, Felipe Alves, foi tocada! 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 O Ed, Felipe Alves! O Ed, Felipe Alves, foi tocada! O Ed, Felipe Alves, foi tocada! Contra-ataque para o Campinense. Felipe Alves encarou pé direito. Jute tiro ao Leandro Santos, Luiz Fernando no lançamento. E lançamento para o Felipe Alves, encarou o Tales. Levou para o pé direito, rolou. Música Música